Ai, qual é o domingo que tu vai lá pro Faustão? Que dia? Me fala logo que eu não vou nem dormir. No sábado, de sábado pra domingo, eu não vou nem dormir. Ai, você é linda, minha filha, fica louca, caiu do céu. Ai, não precisa nem cantar. Quando você chegar no palco com essa sua lindeza, esse beijo, uixi, Maria. Sempre com a ajuda, guarda do meu lado. Esse mano quer disputar pra ver quem é mais homem. Na esquina dois milagros, mete destravar. E se ficar em cima do muro, vem tirou de longe. Eu nunca gostei da escola, as notas eram baixas, já elas cabem no meu bolso. Tanto que eu já nem preocupo com troco. Se ter 10k na conta, eu vou nocai, saco de um. E se ela quer gastar no chão, eu faço a festa e levo o bolo. Se a cada passo que eu desse, o invejoso se mordesse, eu corria pra caralho. Se a Letícia lotasse na quinta série, talvez hoje seria ela do lado. Quero um bugar e rasgar no asfalto, sentindo o vento na minha pele. Quanto vale essa bolsa, mano? Vou dar seu salivo pro que fere. Eu contei, confiei. Eu posso ter dois carros, mas não posso ter dois papos. Isso é tipo um compromisso. Respeito nessas ruas como o Johnny. Dinheiro do site cai toda semana. Seguro na peça e sinto ferragão. Eu tive um déjà vu, como fosse um vulto. Eu tive um já vu, como fosse um vulto. Eu tive um já vu, como fosse um vulto.